vamos ver então como é que a gente faz para fazer o mapeamento com chaves compostas todos os exemplos que a gente viu até agora a gente estava colocando lá o código como chave primária e o código era do tipo long então a gente só viu o exemplo onde a chave era de tipo simples mas as chaves também podem ser compostas como é que a gente faria isso? por exemplo imagina que eu estou mapeando um veículo só que para mim o identificador do veículo tem que ser a placa e a cidade então não é apenas um valor mais, não é só uma string são duas strings como é que a gente pode fazer isso? a gente podia criar uma classe aqui eu chamei de veículo ID ela implementa serializable está lá os dois atributos que eu quero que sejam a chave composta e aí a gente anota essa classe com embedable, ou seja essa é uma classe que vai ser embutida ou seja aqui é como se fosse embutível eu estou avisando que essa classe é embutível ou seja ela vai ser inserida dentro de outra classe de alguma forma e aí lá no veículo o veículo é uma entidade normal eu estou mapeando esse veículo essa classe veículo na tabela chamada veículo com v minúsculo e aí na hora de colocar o ID diferente do que a gente estava fazendo de colocar só um arroba ID aqui eu vou usar arroba embedded ID ou seja é um identificador embutido está vindo de qual classe? daquela classe que a gente acabou de criar que é essa classe veículo ID então eu estou falando que a chave primária do veículo é um objeto dessa classe aqui veículo ID que tem esses dois valores lá dentro quando a gente faz essa implementação desse jeito o que vai acontecer? lá na hora de criar a tabela veículo o JPA sabe que é para pegar aquela cidade e a placa dessa classe veículo ID e colocar esses dois valores como chave primária na nossa tabela veículo junto lá com o fabricante e o modelo que seriam os outros dois atributos do veículo e aí eu fiz um teste só para a gente ver funcionando criei lá o Entity Manager Factor ligado nessa Persistence Unit usei a Factory para criar o Entity Manager aí eu fui lá e criei um veículo olha eu quero um novo veículo ele é um Honda Civic e o veículo ID dele é um novo objeto daquela classe veículo ID com essa placa e essa cidade comecei a transação porque eu vou mexer no banco tem que ter transação pedi para persistir esse veículo terminei a transação fechei o Entity Manager fechei a Factory o que ele fez? o que a gente esperava ele foi lá e inseriu todos os dados direto na tabela veículo todos esses dados que a gente definiu aqui fiz outro teste só que aí fazendo a busca usei o Find para buscar um veículo um que chave aqui eu passei um objeto eu criei um veículo ID com aqueles dois valores é por isso que é importante essas classes tem lá o Equals e o Hash Code por isso que a gente precisa ter isso implementado nelas e aí com esse valor com esse objeto aqui ele consegue buscar um veículo que tenha esse objeto como chave primária aqui ele vai testar tanto a placa quanto a cidade que eu estou passando para ele buscou aqui eu nem testei se encontrou ou não já saí mostrando na tela devia ter testado porque se não encontrar vai vir nulo e eu tinha que primeiro testar o nulo antes de sair usando e aí eu fechei os dois o que aconteceu quando eu rodei isso ele fez um select de todos os dados da tabela veículo e retornou o objeto veículo já com um veículo ID lá dentro então é automático ele já faz um select nessa tabela e te retorna um objeto veículo já com um veículo ID colocado aqui dentro com os valores que ele leu desses dois campos aqui tudo isso automático para você e é dessa forma que a gente faz o uso de chave composta com o JPA objetos embutidos a gente acabou de ver um exemplo mas aqui esses objetos embutidos não vão ser chave primária então existem situações em que você não quer o comportamento normal da JPA eu não quero que os dados fiquem em tabelas diferentes para não ter que ficar fazendo o join toda hora porque se você separa os dados em duas tabelas na hora de você buscar todos esses dados obrigatoriamente você vai ter que fazer um join aí ou então o sistema é legado e você não pode fazer mudanças nele então não tem jeito nessa situação a gente pode usar objetos embutidos é o mesmo esquema que a gente acabou de ver lá da chave primária do veículo só que aqui eu estou criando uma classe que eu chamei de proprietário então eu tenho lá uma classe proprietária com nome telefone e e-mail anotei ela com embeddable ou seja os objetos dessa classe proprietária podem ser embutidos em outras classes pelo JPA e aí lá no meu veículo além dele ter aquele veículo ID então é um embedded ID eu quero que esse veículo tenha um proprietário tudo bem eu vou lá declarar o atributo do tipo proprietário e anoto ele com o arroba embedded para que que a gente faz isso? se eu não tivesse colocado esse arroba embedded você tem um relacionamento de um veículo para um proprietário eu tinha que fazer um mapeamento desse atributo um para um provavelmente eu teria que ter feito isso para poder funcionar mas eu não quero ter que colocar os dados do proprietário numa tabela proprietário por algum motivo como esses que eu mostrei aqui eu não quero ter que fazer join quando eu tiver que buscar isso eu não quero ou então o sistema não é meu o banco não é meu eu não posso mexer no banco de um jeito eu tenho que usar se você colocar esse arroba embedded o que vai acontecer? ele não vai separar os dados do proprietário em outra tabela ele vai colocar tudo dentro de veículo então o nosso veículo além da cidade e da placa já vieram aqui do veículo ID ele ainda tem fabricante e modelo e aí quando eu salvei o veículo ele pegou os dados que estão dentro aqui do proprietário que é o nome telefone e e-mail e trouxe para cá também nome telefone e e-mail tudo direto dentro do veículo então com esse arroba embedded eu não preciso ter uma outra tabela para guardar o nome telefone e e-mail do proprietário e aí quando eu fizer uma busca não preciso fazer um join para trazer o veículo e o proprietário dele já está tudo numa tabela só um select só já vai fazer isso direto para a gente exemplo como é que a gente poderia usar isso eu criei aqui um veículo setei lá o identificador do veículo e aí vou colocar um proprietário no veículo tem que ter um valor para esse atributo aqui então eu criei aqui set proprietário passei para ele um objeto proprietário criei um objeto aqui e setei ele lá dentro aí eu começo a minha transação mando persistir o veículo finaliza a transação e aí fecha todo mundo é o que a gente imagina que ia acontecer ele foi lá e fez o insert só direto tudo os dados de uma vez dentro do veículo e fechou mesma coisa se eu fosse fazer uma busca quero buscar um veículo que tenha essa placa dessa cidade aqui seria um objeto veículo ID peguei o retorno mandei mostrar ele fez um select de todos os dados da tabela veículo e já retornou o objeto veículo com o veículo ID e com o proprietário criados lá dentro quando eu faço o select aqui ele já cria um objeto proprietário para a gente coloca os dados que ele leu do banco e coloca esse objeto proprietário como atributo dentro do nosso objeto veículo ele já chama o set para a gente para colocar isso aqui então quando você pega esse veículo ele já vem completo com o veículo ID e já vem com o proprietário lá dentro então é dessa forma que a gente consegue aí ter objetos embutidos atributos transientes isso é a gente não usa muito não mas em alguns casos em algumas situações pode ser útil para vocês alguns atributos de classes podem existir apenas para facilitar alguma operação da classe sendo que seus valores não precisam ser obrigatoriamente salvos no banco de dados quando é que isso acontece às vezes você tem um campo que quando você seta um valor determinado atributo você já faz uma conta e guarda a resposta vamos pensar assim porque você sabe que esse valor calculado pode ser útil depois para esse objeto mas esse valor não necessariamente tem que ser guardado no banco porque como ele pode ser recalculado você não necessariamente precisa salvar isso no banco de dados então algumas classes de vez em quando vão ter lá um atributo que não precisa ser salvo numa coluna da tabela daquela classe nesses casos para evitar que a JPA salve esse atributo a gente marca ele como sendo transiente ou seja ele não precisa ser salvo no banco de dados se as suas anotações de mapeamento estiverem sendo colocadas nos métodos nos get ao invés nos atributos o mesmo também pode acontecer você pode de repente imagina que o meu mapeamento todo está sendo feito nos métodos eu não estou colocando nos atributos e aí eu tenho lá um get valor total esse valor total não é um atributo da minha classe nesse exemplo que eu estou pensando aqui ele é um valor que eu calculo com base em outros atributos que já estão naquele objeto mas se o meu mapeamento é colocado nos métodos get o JPA vai pensar que aquele get é porque tem um atributo que tem que ter uma coluna para aquela classe para guardar o valor total e não precisa então para evitar também que isso aconteça se você estiver fazendo um mapeamento nos métodos get você também pode marcar esse método como sendo transiente vamos pegar um exemplo imagina que a minha classe tem lá um atributo que eu chamei de valor calculado só que esse valor tem um método meu lá que quando eu executo ele esse valor é calculado de novo então não é uma informação que precisa estar salva no banco é só um valor que fica aqui porque de repente o meu objeto pode precisar disso ou o usuário pode perguntar isso de repente mas não precisa ficar salvo anoto ele com arroba transiente fechou vai existir na classe mas o JPA não vai salvar isso no banco de dados para você nem vai buscar do banco de dados para você e aí se você estiver usando as anotações nos métodos get imagina que eu tenho lá um get valor calculado isso aqui se você estiver colocando as anotações nos métodos ele vai tentar criar uma coluna valor calculado para você não eu não quero isso põe lá arroba transiente ele não vai salvar esse valor calculado para você no banco então são as duas situações aí mas é pouquíssimo utilizado quase nunca a gente vai ter uma classe que tem um atributo que está ali só para facilitar a operação e não precisa ser salvo mas se acontecer arroba transiente nele resolve o problema e o mapeamento quando a gente tem aí coleções de tipos básicos imagina que a sua classe tem um atributo que é uma coleção de algum tipo básico imagina que eu tenho lá uma lista de inteiros ou uma lista de strings alguma coisa assim nesse caso você não quer ter que criar uma outra classe para esse tipo básico e configurá-la como sendo uma entidade para poder usar objetos dela na sua classe normalmente é isso que acontece você tem que ter uma classe tem que fazer um relacionamento entre as duas fazer o mapeamento para poder usar só que aqui não é uma coleção de um tipo básico eu não quero ter que fazer uma classe para guardar isso você só quer guardar esses valores simples no banco de dados numa outra tabela já que é uma coleção e não é apenas um valor acho que o exemplo vai deixar mais claro isso aqui imagina que o meu cliente ele é uma entidade vai estar mapeado na tabela cliente o identificador a chave primária dele é o código e esse meu cliente tem uma lista de telefones o telefone para mim no meu sistema é uma string simples então aqui eu fiz o que? eu criei uma lista de strings para guardar os telefones o que está acontecendo aqui? eu não quero ter que criar uma classe telefone para guardar uma única string para poder fazer o mapeamento de um para muitos para conseguir usar esses telefones eu não queria fazer isso eu só quero que ele guarde esses telefones para mim para esse cliente então o que a gente faz? eu vou usar essas anotações é um elemento do tipo coleção é uma coleção de elementos é uma coleção de valores e aí eu vou definir como é que vai ser essa tabela para essa coleção eu posso dar um nome para essa tabela aqui eu chamei cliente telefone não sei por que eu inventei esse nome o telefone do cliente ficava melhor mas tudo bem cliente telefone e aí eu posso falar para ele qual que é a coluna que vai fazer a ligação entre o cliente e essa tabela cliente telefone aqui eu chamei de código do cliente código cliente então ele vai pegar esse valor do código vai salvar nessa coluna dessa tabela quando ele for salvar os telefones e aí o que vai acontecer quando a gente faz isso? o próprio JPA vai fazer a ligação eu vou ter um cliente esse cliente ele vai criar uma tabela para guardar os números do telefone porque aqui se fosse um telefone só você podia guardar direto aqui um telefone mas é uma lista o cara pode ter vários não tem como fazer isso aqui numa única tabela então eu tenho que ter uma outra tabela para guardar cada um dos números para relacionar o número com esse cliente a gente pega a chave do cliente e põe para cá então isso é o que está acontecendo aqui eu estou avisando para o JPA que vai existir uma tabela cliente telefone para guardar os números que estão guardados nessa lista aqui nessa lista de string e aí ele vai usar isso dessa forma eu fiz um exemplo eu criei um cliente coloquei dois telefones lá dentro abri uma transação salvei o cliente fechei a transação o que ele fez? ele inseriu os dados na tabela cliente então ele foi lá e salvou o nome do cliente depois ele foi e fez duas inserções na tabela cliente telefone ou seja ele pegou esse primeiro número ligou com a Grosbilda depois ele pegou o segundo número e ligou com a Grosbilda colocando as duas inserções aqui dentro mesma coisa na hora de fazer busca eu pedi para ele olha vai lá e busca para mim um cliente com o código 1 mostrei na tela no caso eu mostrei o cliente depois eu mostrei os telefones do cliente o que aconteceu? ele fez um select dos dados da tabela cliente depois fez um select de todos os dados da tabela cliente usando o código do cliente lembrando o relacionamento padrão como aqui no caso vai ser um é um cliente para vários números ele não faz o select automático para mim eu devia ter separado esse teste em duas etapas mas quando eu busquei a primeira vez ele só fez o select dos dados do cliente ele só buscou os telefones porque depois eu pedi para acessar esses telefones eu devia ter testado depois se eu tivesse fechado o entity manager aqui imagina que eu busquei o cliente fechei o entity manager e aí tentar acessar os telefones para a gente ter certeza eu tenho a impressão que vai dar um lazy initialization exception aqui mas a gente pode depois mais para frente fazer um teste disso e o mapeamento aí quando a gente tem coleções de objetos embutidos que é mais ou menos aquilo que eu falei e se eu tivesse uma classe telefone que tem lá um prefixo e um número como é que eu vou fazer para salvar uma coleção de objetos dessa classe de novo posso botar a anotação em embeddable ou seja embutível e aí lá no meu comprador nessa minha classe aqui eu vou falar o seguinte olha eu vou ter uma lista de telefone é uma lista de objetos dessa classe aqui tá como é que eu vou fazer esse mapeamento aqui olha eu vou avisar de novo olha é uma coleção de elementos a tabela da coleção eu quero que seja essa tabela aqui a coluna que vai fazer a ligação entre o comprador e o telefone eu quero que seja código do comprador e aí ele monta dessa forma do mesmo jeito que a gente acabou de ver a única diferença é que agora ao invés de só um número é número e prefixo isso aqui tá vindo de um objeto ao invés de vir direto da coleção o comprador o código dele vem pra cá como chave estrangeira eu fiz um exemplo eu criei um comprador adicionei dois telefones lá dentro dois objetos telefone comecei uma transação persisti fiz o commit mesma ideia ele inseriu os dados na tabela comprador e aí quando ele já sabe o código do comprador ele fez duas inserções na tabela comprador telefone então ele inseriu os dados desse cara com esse código ele veio e inseriu os dois telefones aqui dentro fiz o exemplo da busca mandei buscar um comprador com código 1 mostrei o comprador e os telefones dele ele fez o que? ele fez um select de todos os dados da tabela comprador depois fez um select de todos os dados da tabela comprador telefone usando o código do comprador ok se você quiser você pode substituir o nome de uma coluna na tabela gerada pela JPA então aqui nessa tabela que ele gerou ficou número e prefixo que é os valores que eu tinha colocado aqui dentro da classe telefone eu falo o seguinte se você quiser mudar esses nomes dá pra você colocar aqui tribute overrides está fazendo um override de qual atributo? do atributo número com que coluna você quer que seja o número eu quero que o nome da coluna fique sendo número telefone e aí ele vai salvar como número telefone aí você para olha meu Deus pra que eu fiz esse monte de coisa se no fim era pra ter realmente duas tabelas e eu vou querer mudar o nome porque eu já não fiz isso direto na classe telefone pra que mudar o nome do atributo desse jeito se eu poderia ter feito isso direto lá na classe telefone e pra que complicar tanto a gente podia ter usado um relacionamento de um pra muitos entre o comprador e a classe telefone que é o que está acontecendo aqui você tem um comprador pra muitos telefones o que que já não fez o mapeamento de um pra muitos que a gente viu nas últimas aulas aqui não faz sentido naquele exemplo quando só tinha uma coleção de string faz sentido porque não existia uma classe telefone eu não queria ter que criar uma classe telefone só pra guardar número aqui dentro agora nesse exemplo já tem uma classe telefone pra que complicar desse jeito cara era mais fácil ter feito o telefone virar uma uma entidade e aqui ter feito o mapeamento de um pra muitos um comprador pra muitos telefones se você queria mudar o nome da coluna que vai ser gerada mudava aqui direto aqui na hora de colocar esse string número você vai lá e anota põe uma anotação arroba colo muda o nome da coluna aqui dentro pra não ter que fazer essa gambiarra que foi feita aqui olha isso mas aí existe se algum dia vocês encontrarem lembra aí que dá pra fazer mas se você estiver criando o sistema pensa um pouco às vezes não precisa fazer isso faz o mapeamento de um pra muitos fechou o nosso problema mapeando objetos grandes exemplo clássico imagina que eu quero guardar foto no meu banco de dados tá normalmente foto pode ficar um arquivo grande em termos de bytes quantidade de bytes então aqui no exemplo eu tenho lá uma classe carro ela é uma entidade do banco e esse carro tem uma foto é um vetor de bytes aqui como é que eu faço pra mapear esse vetor de bytes no banco de dados a gente pode colocar esse mapeamento arroba lobby lobby vem de large object large object ele sabe que as informações aqui vão ser um objeto grande e aí ele sabe o tipo que ele tem que usar pra colocar isso lá no banco de dados essa é uma maneira sempre que a gente trabalha com foto tem sempre aquela dúvida e aí eu salvo a foto realmente no banco ou não a maioria das pessoas inclusive eu aí no caso pensa o seguinte que o ideal na verdade é não salvar a imagem no banco de dados e sim o nome dela a imagem em si vai ficar dentro de um diretório do servidor do banco ou em algum outro servidor então ao invés de você vir aqui e guardar um vetor de bytes guarda aqui uma string com o nome da foto e aí você sabendo o nome da foto e sabendo em que diretório as fotos estão você consegue carregar essa foto se você precisar no sistema ou salvar essa foto e coisa do tipo mas se por algum motivo você quiser salvar realmente a foto no banco arroba lobby eu coloquei um exemplo aqui porque de vez em quando a gente quer fazer e nunca acha imagina que você está fazendo um sistema aqui é um sistema para desktop não tem nada a ver com web e eu quero mostrar uma foto de um carro então eu busquei o carro então eu fui lá no Entity Manager eu não sei porque está o Manager aqui eu uso em todo o material e aqui eu ponho o Manager então eu uso o Entity Manager para buscar um carro com um código e aí eu vejo tem foto lá dentro ou seja veio uma foto do banco se vier olha a loucura vou lá na classe imedi.io peço para ler crio um objeto bytearray putStream passando para ele aquele vetor de bytes isso vai me devolver um buffer de image essa buffer de image eu posso mostrar por exemplo lá no OptionPane no JOptionPane eu podia mostrar uma mensagem passando a imagem olha que loucura como um ícone para um label Jesus mamada eu coloquei esse exemplo aqui isso aqui não é algo que você escreve ah vou mostrar uma imagem na aplicação visual pá não isso aqui demora para achar como eu achei eu já botei aqui que se um dia você precisar lembra que tem um slide do Rafael em algum lugar que tem isso mas não serve para a gente em aplicação web não escolha de esquema e catálogo 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 sei lá como é que vai ler isso aqui se o banco de dados que você está usando exige que você especifique o esquema o catálogo utilizado você pode fazer isso de duas maneiras você pode vir na sua própria classe das entidades e falar olha a tabela é essa desse esquema aqui ou então a tabela é essa desse catálogo aqui ou então se você não quiser fazer isso em todas as entidades você pode fazer isso de maneira global você vai lá naquele arquivo de configuração lá o persista em XML e coloca as propriedades olha hibernate o esquema padrão é esse esquema aqui ou então o catálogo padrão é esse catálogo aqui e aí ele sabe que todas as classes vão estar sendo para esse esquema ou para esse catálogo aqui onde é que você vai usar isso aí depende do seu banco de dados e da implementação do JPA que você estiver usando os nossos exemplos a gente não precisa fazer isso então eu só coloquei aqui para você saber que dá para escolher vamos ver então aí o JPA A Java Persistence Carry Language é uma linguagem de consulta orientada a objetos independente de plataforma que foi definida como parte da especificação da JPA ela é usada para fazer consultas a entidades armazenadas em bancos de dados relacionais é fortemente inspirada na SQL com sintaxe parecida com a SQL mas ela opera em objetos de entidade JPA então tenta lembrar isso parece SQL mas não é SQL é JPQL vamos começar com os exemplos que a gente até já viu aqui que era o que a gente usou para buscar todos os clientes então a gente cria lá o entity manager factory associa ele com a persistence unit usa a factory para criar o entity manager e aí pode trabalhar com o entity manager aqui no caso eu estou usando o entity manager para criar uma carry estou criando uma carry no caso essa carry é do tipo type de carry porque na hora que eu criei a carry eu já passei o tipo da resposta que essa carry vai me dar essa carry me devolve clientes então é uma type de carry de cliente aqui a carry é from client foi esquisito não é só from client mas é é isso aqui mesmo depois a gente vai expandir essa formação aqui não precisa ser só isso acho que até fica esquisito assim a gente começa a ver mas from from parece SQL tá mas não é aqui não é a tabela client aqui é a classe com C maiúsculo eu estou buscando os objetos da entidade cliente uma vez que você tem essa type de carry criada a gente pode executar ela aqui eu estou pedindo olha me traz a lista de resultados eu não preciso nem fazer conversão aqui já vai me devolver uma lista de cliente já posso jogar direto aqui em clientes sem fazer cache sem fazer nada e aí nesse exemplo eu mostrei mostro os clientes na tela fecha o entity manager fecha a factory eu podia ter feito a mesma coisa sem ter quebrado isso em duas linhas aqui porque aqui eu primeiro criei a type de carry para depois executar ela nada impede que você no seu programa crie a type de carry e já execute em seguida então aqui create carry até aqui no ponto é um objeto type de carry nesse type de carry get result list e já guarda direto numa list também vai funcionar do mesmo jeito então eu posso quebrar ou não depende do que você quer fazer eu sinceramente prefiro quebrar para ficar mais claro o que diabo está acontecendo nesse exemplo nem tanto porque a carry é simples o programa é simples mas começa a complicar juntar muita coisa a gente se perde eu podia ter feito a mesma consulta já um pouco diferente ao invés de colocar só from client como assim from client cara aqui já fica um pouco mais faz um pouco mais de sentido pelo menos para mim seleciona para mim C from client C então é como se fosse assim olha vai lá na entidade client e traz os objetos eu vou chamar esses objetos cada um deles de C e aí na hora de fazer o select seleciona esses C para mim esse C é o nome que eu inventei eu podia ter botado abobrinha select abobrinha from client abobrinha vai funcionar lógico que a gente vai pôr uma letra que facilite aqui é client eu botei a letra C então lembra from a entidade client traz os objetos chamando aí cada um deles de C e seleciona para mim esses objetos C essa é a consulta é a mesma consulta daqui mas eu ainda prefiro assim porque aqui eu consigo entender o que diabo está acontecendo aí você olha select from isso aqui é SQL parece muito os caras quando fizeram JPQL é lógico que eles seguiram o SQL mas aqui de novo é manipulando o objeto já executou já pegou a lista e aí mostrou aqui nessa consulta eu estou pegando uma lista de cliente eu estou pegando os objetos todos por completo e se eu não quiser o objeto inteiro por exemplo eu só quero os nomes dos meus clientes vamos lá a parte de abertura e fechamento é igual em todos eu vou até parar de falar isso vamos direto para consulta criei uma carry select bom mas agora eu não quero c eu não quero o objeto completo eu só quero o nome do cliente então é c ponto nome ele sabe que isso aqui é um objeto e se você está acessando ponto nome ele vai buscar no seu objeto um get nome tem que existir um get nome lá senão isso aqui vai dar erro tá então me pega os nomes dos objetos from cliente c então ó a partir da entidade cliente pega todos os objetos como se fosse cada um deles chamado de c e aí seleciona de cada um desses objetos só o nome dele e aí me busca ah outra coisa né o tipo agora aqui o tipo como eu estava devolvendo o próprio objeto eu passei cliente ponto class aqui como eu estou pegando só o nome do cliente o nome é uma string então eu passei como tipo string ponto class então ele sabe que a type de carry é uma type de carry de string que vai me retornar quando eu peço aqui a lista de resultados uma list de string que é o que eu guardei aqui em nomes e aí eu mostrei os nomes tá então a gente muda esse tipo aqui de acordo com aquilo que a carry vai devolver aqui são strings aqui são clientes outro exemplo agora ó imagina que eu tenho lá um modelo de carro esse modelo de carro tem um fabricante e o fabricante tem vários modelos de carro o modelo conhece o fabricante tá então o que eu vou fazer aqui nessa consulta eu quero o nome do fabricante de todos os modelos de carro que existirem então o que que está sendo feito aqui ó foi criada uma consulta from modelo carro mc de novo esse mc eu invento tá eu botei mc porque é modelo carro então aqui ó me seleciona todos os objetos modelo carro como se fosse em mc o nome o nome de cada objeto vai ser mc quando foi feita a consulta e aí nesse mc o que eu quero que você selecione mc ponto fabricante ponto nome ele sabe como é que ele vai fazer isso depois como é que ele vai fazer um select pra fazer isso porque tanto o modelo porque a sua classe modelo vai estar com aquele mapeamento de muitos pra um vai estar feito isso lá então ele sabe fazer o select já juntando as duas tabelas quando ele for fazer isso aqui pra você então eu tô pegando o nome do fabricante de cada um dos objetos mc existirem lá na tabela modelo carro de novo como é nome vai ser uma lista de string então quando eu criei a carry eu passei como tipo string ponto class já no próximo exemplo aqui ele é um pouco diferente eu vou querer a descrição do modelo carro a descrição é o nome do modelo tá ia ter colocado o nome aqui acho que ficava mais claro pra vocês entenderem nesse exemplo lá na tabela a descrição é o nome do modelo do carro mas eu quero o nome do modelo do carro for um modelo carro mc só que agora eu quero uma condição eu não quero todos os modelos de carro eu quero aonde o modelo de carro tiver como o nome do fabricante ronda aqui não aqui eu peguei todos os modelos de carro nesse aqui não eu só quero os modelos de carro do fabricante ronda então tem que ter uma condição aqui o nome do fabricante do modelo de carro é ronda eu estou pegando esses objetos mas eu não quero o objeto eu só quero a descrição do que está lá dentro desse objeto que é uma string peguei a result list e no caso no exemplo aqui eu nem mostrei todos os exemplos aqui eu só estou buscando eu nem estou usando a informação mesma coisa aqui e eu posso começar a complicar essa consulta depende do que você quer fazer aqui eu quero a descrição do modelo do carro ou seja o nome vamos pensar assim do modelo do carro from modelo carro mc onde tem lá um where mc ponto fabricante ponto nome igual a honda and então tem mais não acabou não a categoria do modelo do carro tem que estar nesses dois valores aqui um desses dois valores então está cá in sedã médio sedã grande isso então porque lá nesse modelo de carro deve existir uma enumeration categoria que guarda o tipo da categoria do carro então agora de novo eu não quero mais só os nomes dos modelos de carro da honda só os modelos de carro que forem sedã médio e sedã grande aí você olha essa select aqui select from where end nossa copiaram descaradamente o sql sim copiaram mesmo só que tenta lembrar não é sql é sempre feito em cima de objetos sempre de entidades então por exemplo aqui ó modelo carro é a entidade esse fabricante vai ser uma entidade que vai estar dentro do modelo do carro e coisas do tipo dos exemplos que a gente viu até agora eu sempre buscava uma coisa aqui eu peguei uma descrição do modelo descrição do modelo o nome do fabricante do modelo o nome do cliente e o cliente mas é sempre uma coisa é uma como se fosse uma entidade única é um objeto ou é um tipo coisas assim nesse exemplo aqui eu quero que ele me traga mais de uma coisa na mesma consulta por exemplo eu estou querendo aqui que ele me traga a descrição do modelo do carro e a categoria do modelo do carro eu quero que ele me traga essas duas coisas aqui então não é uma select de uma informação só from modelo carro mc então dos objetos de entidade modelo carro que eu chamei de mc me pega a descrição e a categoria outra coisa que eu fiz aqui é botar a carry numa string é porque não ia caber se eu tivesse que passar essa string aqui ia virar uma bagunça no código mas não precisa se você quiser também não tem problema nenhum separa a string com a carry para depois usar a string aqui aí eu fui e criei a carry entity manager .create carry passei para ele essa jpql só que aqui a gente tem um problema nos exemplos anteriores como eu tinha um tipo de retorno único eu podia passar o tipo na hora de criar a carry aqui eu visei aqui vai ser string aqui vai ser cliente só que agora não é mais uma informação só então quando eu crio essa carry eu não tenho como passar os tipos dos valores que eu quero na frente então aqui eu criei uma carry genérica olha vai ser essa carry aqui me traz uma lista de resultados quando você passa dessa forma o retorno que ele te dá é uma lista de vetor de objetos olha que loucura então você vai receber cada informação que for lida cada tupla dessa de dois valores desses aqui vai estar dentro de um vetor de object como ele não sabe o tipo ele retornou a superclasse de todo mundo retornou como sendo o object eu guardei isso nessa lista e aí eu posso manipular essa lista então aqui eu estou percorrendo esses resultados num for cada informação dessa lista é um vetor de objetos que eu chamei aqui de obj e aí eu posso usar esse vetor a primeira posição obj0 é o valor da descrição e o obj1 vai ser a categoria então eu consigo embora não fique muito bacana isso aqui desse jeito porque você está usando object e tal e vetor de object mas você pode fazer consultas que te retornam mais de uma informação só o problema é que você não tem o tipo e tem que fazer dessa forma que está aqui nesse caso também eu não precisei nem fazer cast nem nada do tipo como ele está usando é uma string vai chegar num ponto que vai usar um toString e aí vai funcionar então nem precisei converter porque isso aqui é object está vindo como se fosse um object mas aqui nesse exemplo vai dar certo aqui já começa a misturar duas tabelas nesses exemplos que a gente está fazendo embora tenha duas tabelas a gente não está pedindo necessariamente na consulta que junte com a outra tabela nesse exemplo aqui eu vou literalmente pedir junta para mim isso com aquilo vamos dar uma olhada aqui então vamos ver a consulta eu fiz aqui select a.descrição from carro c você para olha isso aqui como assim como é que você vai pegar a.descrição from carro c é porque esse a não é do carro diretamente o que eu vou pedir para ele fazer o from tem mais coisa é from carro c join c.acessórios olha que bagunça que virou isso aqui eu estou pegando a tabela carro e pedindo para que ele faça um join com acessórios esse acessórios é um atributo do carro porque lembra que deve existir um relacionamento aqui aqui acho que é muitos para muitos unidirecional então existe dentro do carro um set de acessórios vai existir isso aqui dentro então eu estou pedindo olha faz um join c.acessórios ou seja quando você for gerar um select para mim lá no banco pega a tabela carro faz um join com a tabela acessórios e esse acessórios quando ele fizer esse join cada acessório eu quero que você chame de A é daqui que vem o A que eu usei aqui na frente from carro c.join c.acessórios A então esse A é como se fosse cada um dos objetos acessórios que ele estiver trazendo na hora que ele fizer esse select e desse A eu estou pedindo para ele pegar só a descrição é daqui que está vendo isso ainda tem um where aqui na frente olha eu não quero todos eu quero só onde a descrição do modelo do carro ou cruze está feito aí o select mandei criar nesse caso como a descrição é um tipo único é só uma descrição é uma string eu já passei o tipo aqui e já peguei direto uma lista de string percorri esses acessórios e mostrei um por um na tela então aqui esse join c.acessórios é para juntar uma tabela com a outra na hora de fazer a consulta por que que eu fiz isso porque o que eu quero de informação na verdade depende do acessório não vem direto desse carro aqui então eu já pedi para ele fazer o join vamos ver funções é isso mesmo é vamos ver algumas funções que a gente pode estar usando aí na hora de fazer as nossas consultas é a mesma coisa que no SQL tem algumas funções predefinidas que a gente pode chamar aqui no JPQL por exemplo aqui seleciona para mim C ou seja é o objeto inteiro que eu nem sei o que é ainda quant A ou seja quantos objetos A tiverem soma para mim A.valor total vai fazer uma soma dos valores totais desses objetos A pega o maior valor que seria o max do valor total desses objetos A com também o menor valor do valor total desse A o valor médio o AVG aqui do valor total desse objeto A e aí vem o from from carro C beleza e esse A é porque eu fiz um join aqui join C ponto aluguéis A ou seja ele está pegando os aluguéis que são esses objetos daqui desse carro cada um dos aluguéis ele está chamando de A e aí ele está usando esses objetos A para ver quantos vieram qual é a soma desses valores totais dos aluguéis o maior valor o menor valor e o valor médio de todos eles ainda coloquei mais coisa aqui para vocês verem que também existe eu quero que você agrupe esses valores pelo carro então vai ainda estar agrupado pelo carro ainda tem mais tem que ter pelo menos um aluguel ou mais de um aluguel os que tiverem só um não entra nessa jogada aí não faz sentido calcular valor médio máximo e mínimo então aqui está pegando esse monte de informação de carro fazendo o join com C ponto aluguéis A agrupado por C tendo ainda aí a contagem de aluguéis maior que 1 mesmo problema aqui como são várias coisas diferentes não dá para criar uma consulta com um tipo específico então aqui na hora que foi criada essa carry eu não passo o tipo é uma carry genérica e lá vai me devolver uma lista de resultados nessa lista vai ser de novo um vetor de object cada valor que vier nessas consultas nessa consulta vai ser um vetor de object executei aí eu vou percorrer esse list de vetor de objeto cada um deles vai ser um vetor de objeto aí eu mandei mostrar na tela aí vem e começam os nossos problemas porque quando eu vou acessar o abj0 eu sei que é um carro mas como ele está vindo genérico isso aqui para ele é um object eu precisei converter num carro para chamar correto aqui o twist string do carro e aí nesse na verdade para pegar o carro porque o object não tem get modelo eu não conseguiria chamar get modelo num object então primeiro eu converto num carro para poder chamar um get modelo para poder pegar a descrição do modelo desse carro que bagunça os demais valores é o abj1 2 3 4 e 5 é a quantidade a soma o máximo o mínimo e a média a quantidade é long a soma é big decimal o máximo o mínimo também é big decimal na média aqui eu coloquei double é esse o tipo que ele costuma usar o que o jpql permite que eu faça também ao invés de pegar esse monte de valor quebrado e jogar num vetor de object eu posso se eu quiser não é obrigado a fazer isso mas se eu quisesse eu podia criar uma classe aluguel carro info com as informações que eu quero na consulta então aqui eu vou querer depois na consulta o carro o total de aluguéis o valor máximo e o valor médio eu não coloquei tudo não faltou colocar a contagem acho que só é o valor mínimo não sei por que eu não coloquei já estava feito aqui mesmo mas eu coloco aqui nessa classe os valores que eu quero que a consulta vá trazer depois um carro long um big decimal de dois big decimais aí botei lá um construtor de inicialização getters e setters eu fiz uma classe java normal e aí eu posso usar essa classe na hora de fazer a minha consulta eu consigo no jpql falar para ele o seguinte olha faz um select para mim só que nesse select me traz aí usando new objetos da classe aluguel carro info é como se eu tivesse chamando o construtor da classe aluguel carro info passando para ele o que eu quero que ele traga o que eu quero que ele use para esse construtor no caso carro total de aluguéis valor máximo e valor médio o carro vai ser c o total de aluguéis é o count de o a o valor máximo do aluguel do valor total do aluguel e o valor médio do valor total do aluguel então esse select vai me trazer novos objetos dessa classe que eu criei aqui e aí from carro c join c aluguéis a group by c having count a maior que 1 é a mesma consulta que a gente fez aqui só que agora eu quero que ele me traga novos objetos dessa classe aqui criei a carry nessa carry agora eu sei o tipo do retorno o retorno vai ser aluguel carro info então já passei a classe aqui aluguel carro info ponto class e já executei a consulta isso já me trouxe lá um list de aluguel carro info depois eu posso percorrer essa lista para cada um aluguel carro info dessa lista me mostra a descrição do modelo do carro o total de aluguéis o valor máximo e o valor médio então é a mesma consulta só que feita aí usando uma classe nova que eu criei só para facilitar na minha consulta de repente você usa tanto essa consulta que vale a pena fazer isso não compensa você trabalhar dessa forma aqui com o vetor de object depois tem que fazer com cast para conseguir usar então eu coloquei as duas formas para você ver inclusive que você pode criar objetos novos na consulta e está me gerando objetos dessa classe durante a consulta parâmetros você fazer consultas sem poder colocar parâmetros não dá muito certo não então como é que a gente cria consultas com parâmetros mesmo exemplo o modelo do carro é de um fabricante o fabricante tem vários modelos do carro vou criar consulta eu criei uma string e eu falei olha select mc.descrição from modelo carro mc ou seja para cada objeto mc do tipo modelo carro e pega só a descrição dele mas where tem uma condição aqui o nome do fabricante do modelo do carro é igual e eu não sei o nome ainda eu vou receber isso por exemplo da minha interface visual da aplicação web alguma coisa do tipo então aqui eu coloquei interrogação 1 é como se fosse um parâmetro 1 dentro da minha string da consulta aí eu vou lá e crio a consulta create carry faço para ela a string e o tipo da resposta a resposta vai ser string ok nessa type de carry aqui está sendo feito tudo de uma vez só na type de carry eu posso setar o valor dos parâmetros qual parâmetro o parâmetro 1 ele sabe que é esse parâmetro aqui eu quero que você coloque o valor chevrolet então o reset parâmetro vai colocar nesse parâmetro 1 o valor chevrolet e aí depois com a type de carry pronta eu pego e pego a resposta pego a lista de resultados isso também pode ser feito se você não quiser usar interrogação 1 2 3 e 4 que esquisito de entender você pode mudar nome você pode dar nome para o parâmetro só que aí na hora de colocar o nome do parâmetro não é interrogação é dois pontos o que fazem diferente só Deus sabe dois pontos modelo aqui no caso depois mesmo esquema eu crio a carry e aí eu seto o parâmetro com esse nome com esse valor eu prefiro dessa forma aqui fica mais fácil de entender o que está acontecendo do que você entender lá set parâmetro set igual alguma coisa que diabo é isso não sei se tiver o nome do parâmetro fica mais fácil de entender lembrando que esse set parâmetro já tem aquela parte de segurança como é que chama aquele problema de segurança no banco o SQL injection já tem um tratamento aí do parâmetro para não ter problema de SQL injection ele já faz isso para você por isso que a gente não faz concatenação dessa string para depois criar concatenação com o valor que veio do usuário a chance dele fazer SQL injection é gigante você usando set parâmetro ele já cuida disso aqui para não ter problema na hora de fazer a carry ser rodada vai ser executada outra coisa que a gente pode precisar é o fetch vamos entender a diferença do join e para o fetch eu não sei se eu coloquei não mas vamos entender aqui eu estou fazendo um select seleciona C from carro C join fetch C.acessórios where C.id carro é igual a parâmetro id carro então a minha ideia era misspe busca os carros tá mas onde o id do carro é esse por que que eu fiz join fetch C.acessórios vamos entender se eu tivesse colocado só um join aqui ele vai fazer o join lá no select para você imagina que normalmente a gente usa o join puro quando eu preciso envolver esse acessório de repente no meu select ou na minha condição ou coisa do tipo aí eu sou obrigado a fazer o join para ele ter as duas informações mas se você coloca só o join isso não traz os acessórios dentro do carro para você vamos ver se eu consigo explicar melhor isso esse carro ele tem internamente um atributo aqui que é uma lista ou um set de acessórios esse relacionamento está falando isso aqui tem que ter uma lista ou um set de acessórios dentro do carro beleza quando eu faço um select C para um carro C ele não busca os acessórios automaticamente para mim ou seja esses carros que eu recebo aqui por padrão não vem com os acessórios dele não mas eu sei que eu vou precisar dos acessórios daqui a pouco eu não quero que o JPQL gere um select de acessórios depois já traz para mim agora aí sim eu fui lá e falei para ele então from carro C já faz um join e já traz os acessórios esse FET é para isso quando você fizer esse join dessas duas tabelas lá no banco duas não vai ser três porque tem que ter uma no meio para ligar quando você fizer o join dessas três tabelas para pegar as informações já pega os dados do acessório e já coloca dentro do objeto carro para mim então quando eu recebo esse carro esse carro está completo vem os dados dele e já vem os acessórios dele aqui dentro isso com o FET se eu colocar só join ele monta o join na hora de fazer a consulta mas ele não traz para você os acessórios dentro do carro a gente pode até testar isso mais para frente lá quando a gente começar a fazer realmente um sistema com mais de uma classe e tal me lembre se vocês conseguirem que eu vou esquecer já estou avisando esse FET é porque eu preciso que esses acessórios já venham dentro do carro se você não coloca o FET o carro não vai vir com o acessório e aí eu fui lá criei a carry aqui eu separei para ficar mais claro nesse exemplo aqui eu fiz de uma vez era só eu acho horrível aqui eu acho que é mais fácil de entender cria string aí eu pedi para criar uma carry usando essa string vai me devolver carro carro.class isso eu guardei num type de carry de carro aí nessa carry eu setei um parâmetro olha o id carro é pelo nome aqui é esse código aqui que veio de algum lugar agora sim vai na carry e manda executar outra coisa que aconteceu aqui de diferente todos os exemplos que a gente viu até agora era result list get result list por quê? estava vindo mais de um então get result list todos eles nesse exemplo agora como eu quero um carro com um id específico vai vir um carro só então eu chamei get single result porque eu sei que vai vir um carro só e ele vai me trazer um objeto só que eu guardei aqui nesse c e aí acontece aquelas situações que eu falei se nesse objeto você de repente na linha seguinte pede para pegar um acessório se o entity manager estiver aberto ele vai gerar um select para você para buscar os acessórios do carro que você pediu agora agora se o entity manager estiver fechado lazy initialization exception na cabeça mas é ruim porque aí ele vai ter feito duas consultas uma que você pediu e a outra que ele precisou fazer mas se você sabe que vai precisar do acessório faz uma consulta só o seu sistema vai ser mais eficiente JPQL com consultas envolvendo datas então aqui eu estou criando uma string da consulta eu estou pedindo para ele conta para mim os objetos a from aluguel a então from aluguel a ele está contando a quantidade de objetos mas aí eu fiz o que where é uma condição a data de fim do aluguel between está entre esse parâmetro início e esse parâmetro fim então ele só vai contar os aluguéis que estiverem com uma data de fim entre esses dois valores aqui vou criar carry está aqui JP carry eu passei a string para carry o tipo de retorno é long porque count devolve long long .class nessa carry de novo tudo junto eu já setei os parâmetros início e fim do tipo local date e aí com a carry pronta eu já pedi para executar me dar uma resposta e aí eu mostrei na tela então misturar trabalhar com data é tranquilo é só você usar normalmente e tem algumas funções como essa between para trabalhar com datas entre períodos ou deve ter um after e um before também para você usar aqui não sei porque eu não coloquei e aí vem as named carries que eu comentei para vocês mais algum tempo mais fáceis de ler mais fáceis de manter e mais rápidas tudo bem essa era a ideia só que eu acho que fica horrível lá na classe mas por que que elas teoricamente são mais fáceis de manter e mais rápidas porque elas ficam prontas para ser usadas como se fosse num cache quando é feito o deploy do seu sistema quando você põe o sistema para rodar essas named carries elas meio que já ficam preparadas e aí você só usa nessas anteriores nossas aqui ele está criando a carry para poder executar aqui a carry está pronta vou pensar você só manda como se fosse busca para mim essa name de carry e roda exemplo vamos lá se for apenas uma carry vamos lá na minha classe carro eu sei que toda hora eu vou precisar buscar todos os carros então o que que eu posso fazer eu posso criar uma name de carry qual é o nome da name de carry eu dou o nome que eu quiser aqui eu coloquei carro.buscar todos podia ser churumela abacaxi churão o nome que eu quiser é uma string isso aqui e aí na frente eu ponho a carry olha select c from carro c beleza é a minha carry está buscando todos os carros está pronto aqui na hora que eu for querer usar essa carry o que eu vou fazer eu vou lá e peço para o entity manager criar uma name de carry qual que é o nome da name de carry ah é esse nome aqui que é o nome que eu defini lá em cima então na verdade aqui o create não está criando é como se ele estivesse só buscando essa carry e aí eu posso rodar get result list olha que a diferença então a carry ficou definida na classe por que que eu não gosto imagina que você tem sei lá seis sete name de carries aí você abre a sua classe olha lá no topo da classe o que que tem de name de carry um zilhão de name de carries fica horrível cara você começa a se perder dentro da classe com esse monte de anotação de coisas que você colocou lá para mapeamento e vira uma zona mas é possível você colocar name de carries com o jpa 2.2 ainda ficou melhor porque no 2.2 você pode repetir o name de carry antigamente você não podia então tinha que ter uma outra anotação para você colocar várias name de carries na mesma classe era pior ainda agora pelo menos você consegue name de carry name de carry e aí você põe todas as name de carries que você quiser nessa aqui por exemplo eu quero buscar os carros já com os acessórios então select c for um carro c join fat c ponto acessórios a where c ponto código recebe esse valor aqui e aí na hora de usar essa segunda eu vou criar uma name de carry com esse nome vou acertar o parâmetro código aqui para depois pegar a resposta outra coisa que eu posso fazer com name de carry se você quiser é você colocar essas name de carries num arquivo externo lá no diretório meta inf e depois carregar esse arquivo lá no persistence então imagina que lá dentro daquele diretório meta inf eu criei lá barra carries barra um arquivo xml e aí aqui dentro eu coloco isso aqui são as minhas carries então name de carry o nome dela é esse a carry é essa aqui outra name de carry o nome é esse a carry é essa aqui então você vai coloca todas as suas carries dentro desse arquivo agora que tem esse arquivo pronto você precisa usar esse arquivo então lá naquele persistence xml você tem que avisar para ele olha existe um arquivo de mapeamento está lá nesse arquivo esse arquivo aqui está nesse diretório então quando ele for criar a persistence unit ele vai ver isso então ele carrega isso aqui e aí ele vai saber que existem essas name de carries e vai deixá-las prontas para você embora tenha que usar xml eu acho mais interessante fazer isso do que começar a botar name de carry em cima das classes acho que fica menos poluída sua classe embora eu odeie xml eu ainda acho que fica mais organizado do que fazer desse jeito aqui paginação dá para fazer um esquema de paginação com jpql também então imagina que eu tenho muito carro no banco de dados mas muito carro mesmo tá se eu fizer uma busca de todos de uma vez não vai caber na memória do meu micro por exemplo a quantidade de carro que eu tenho o que eu posso fazer eu posso trabalhar com paginação aqui já misturou as duas coisas na hora de criar a carry então eu estou usando o name de carry aqui mas pode fazer a mesma coisa com carry normal tá quando você cria carry você pode setar qual é o primeiro resultado que você quer e qual é o máximo de resultados que você quer que ele antes de pedir pra rodar então imagina assim o primeiro carro que eu quero que você traga é esse eu quero que você me traga 10 carros são esses dois parâmetros é o primeiro e o tamanho da página ele vai fazer um select começando a partir desse carro e vai trazer essa quantidade de carros pra você e com isso você consegue ter um esquema que eu criei um método pra fazer isso aonde você pode passar pra ele qual que é o primeiro qual é o tamanho da página e ele te devolve uma lista observando esses parâmetros pra você o problema é que esse controle do primeiro e do tamanho da página é você que tem que fazer então por exemplo como é que eu sei a quantidade de páginas que eu tenho olha eu posso descobrir a quantidade de registros a gente já viu como é que faz a contagem lá usando o JPQL o tamanho da página é você que define então você pega a quantidade total e divide pro tamanho da página você sabe quantas páginas você vai ter que carregar do banco e aí na hora de fazer o controle imagina que você passa lá o primeiro carro começa com 1 então eu busquei imagina eu passei 1 e 10 vai vindo o carro 1 os primeiros 10 beleza quando eu precisar de mais 10 como é que eu sei que valor que eu passo no primeiro aí eu sei qual que é a página que eu quero agora multiplica pelo tamanho da página e eu mudo lá o tamanho do primeiro eu consigo fazer esse tipo de controle por exemplo aí num laço de repente numa página web se a gente coloca aquelas numerações lá embaixo pro cara escolher a página eu posso usar a página que ele escolheu o tamanho da página que eu defini e um método desse tipo pra conseguir pegar de pouco em pouco eu tenho um aluno que trabalhava ali no ABCZ um sistema web que eles fizeram lá fizeram não eles compraram em Java tava tendo um monte de problema justamente porque o banco deles lá de boi é gigante demais cara então o sistema toda vez que você fazia uma consulta era de uma eternidade pra ele fazer e provavelmente não tinha um controle bem feito desse tipo aqui tá então pode acontecer aí você lembra você vai mostrar produtos da loja você não vai mostrar todos os produtos da loja você tem que limitar isso uma quantidade paginação dá pra fazer isso com JPQL setFirstResult setMaxResult outra coisa que dá pra fazer naquele ciclo de vida dos objetos a gente consegue vamos começar a pensar assim fazer com que coisas aconteçam dentro do nosso objeto existem algumas anotações que a gente pode colocar nos métodos por exemplo eu posso colocar lá um PrePersist como assim PrePersist se você anotar um método com um PrePersist esse método vai ser chamado pra você antes dele fazer um Persist então quando você pedir pra persistir um objeto se tiver um método anotado com isso aí ele chama esse método pra você porque de repente você quer que alguma coisa aconteça nesse objeto antes de ele ser persistido também dá pra fazer um PreRemove antes de tirar ele do banco PreUpdate dá pra fazer um PostLoad depois que ele carrega do banco de repente você tem que fazer um cálculo e guardar num atributo que é Transiente lá que a gente viu você pode usar um PostLoad pra fazer esse cálculo tem um PostPersist pra fazer depois do Persist depois do Remove e depois do Update exemplo imagina que o meu carro eu preciso guardar no meu banco por algum motivo toda vez que esse carro é alterado uma beleza eu posso botar um método que eu chamei aqui de ConfiguraDataDeAlteração anoto ele com PreUpdate e eu faço o atributo DataDeModificação receber a data atual o que vai acontecer se você tiver isso aqui colocado na sua classe toda vez que você fizer um Update de um objeto carro antes de fazer o Update ele vai chamar esse método e aí ele quando você for fazer realmente a alteração no banco a data de modificação vai estar com um valor novo então sempre você vai ter guardado no banco a data da última modificação desse objeto aqui e você pode fazer isso antes de persistir remover e fazer Update e depois de persistir fazer remover fazer Update e carregar se você quiser não é obrigado lógico o Distinct só isso aqui dois slides está acabando se a sua consulta não envolve entidades mas só valores então eu estou fazendo uma consulta que vai pegar valores do banco mas não entidades inteiras é isso que eu queria dizer eu quero que o Distinct ele entre no SQL e ele seja feito pelo banco de dados vamos entender esse exemplo aqui eu quero que ele selecione eu pego aqui esse P a data de criação do P só que só o ano eu não quero a data completa dia, mês e ano eu quero só o year só que de qual tabela de qual entidade a entidade post eu chamei aqui esse post de P e pedi para ordenar pelo ano da data de criação do post só que você tem um milhão de posts no banco muitos posts tem a mesma data o mesmo ano de criação se você não coloca um Distinct o que você ia receber você ia receber anos repetidos para todo o post ordenado pela data ia repetir lá 2020, 2020, 2020 ia aparecer trocentas vezes eu não quero que repita os anos então eu ponho esse Distinct aqui esse Distinct no JPQL ele vai ser passado para o SQL e aí a sua consulta só vai retornar os anos que não forem repetidos aí o seu 2020 só ia vir uma vez só é isso que eu queria eu quero os anos mas sem que eles repitam agora aqui no caso eu estou retornando o valor é o ano e se for uma entidade se a sua consulta envolve entidades eu não quero que esse Distinct ele entre no SQL eu não preciso que o Distinct vá para o SQL final a própria JPA vai reunir para você os resultados de um mesmo objeto e entregar sem repetições o JPA já faz isso quando você está envolvendo entidades na consulta se você evitar que esse Distinct vá para o SQL isso melhora a eficiência dessa sua consulta vamos entender a diferença aqui agora de novo seleciona só que agora eu não quero o ano do post eu quero o post eu chamei aqui de P from post P já fiz aqui um left join fet com os comentários do P aonde o título do P é esse então me traz os posts juntando já com os comentários do post mas aonde o título do post é esse aqui tá beleza se você colocar só esse Distinct aqui desse jeito ele ia acabar gerando um Distinct lá no seu banco mas não faz sentido ter esse Distinct lá no Select final esse Distinct só tá aqui porque eu não quero que esse objeto P venha repetido eu só quero um post pra cada um que tiver no banco com os comentários dele eu só quero um eu não quero que repita então eu botei esse Distinct aqui beleza só que se eu deixar só isso esse Distinct ele entra no seu SQL eu não quero que ele entre no SQL como é que você evita que ele entre no SQL você tem que pegar a sua Type de Carry e setar uma dica como se fosse uma dica pro Hibernate ô Hibernate não passa o Distinct pra frente botei aqui o valor falso nesse CarryHints.PassDistinctTrue ele não vai passar esse Distinct pro Select porque não precisa tá no Select esse é outro exemplo que a gente podia testar depois me lembrem quando a gente fizer um sistema pra rodar isso aqui de repente montar um exemplo desse pega duas tabelas lá e põe o Distinct com isso e sem isso pra vocês verem o que que muda tá mas não passar esse Distinct pro SQL é interessante porque vai ficar mais eficiente a sua consulta então quando tiver envolvendo entidade eu tô buscando o post aqui eu tô pegando um valor que é o ano do post aqui eu quero que o Distinct entre no SQL e aqui eu não quero não